Música Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui do mapa de navio de pirata, beleza? Então, bora começar o vídeo Então já deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então bora lá Eu tenho que... Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Vamos pegar esse super navio Eita, eu buguei Eita galera Comecei o... Mal comecei o vídeo e já tô bugado Ah, eu tô dirigindo ele? Cadê eu? Sou muito nulbe Ah não, não tô... Senão eu já estou destruindo Não, eu não quero Não, eu não quero Eita Nossa Que mar fundo galera, viu? Que mar fundo Viu ali galera? Bora jogar aqui Você quer clicar? Eu nunca joguei esse mapa Eu já vi o Authentic Games galera Pra quem conhece o Authentic Eu já vi esse vídeo dele gravando aqui Foi muito legal E eu achei esse mapa Eu tenho que primeiro ir com o barquinho de noob Pera aí Como é que é esse barco aqui galera? É assim que sai Bem legal esse mapa galera Então se você quiser me adicionar aqui no Roblox Meu nome é outro Que nem eu falei no vídeo passado Meu nome é outro Meu avatar é outro Então meu nome agora é Criative O I Em vez de ser I É um Beleza galera? Criative Com Vamos descer daqui Atira 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 nesse daqui Carrega Vamos atirar no navio galera No navio Olha que da hora Eita O cara foi pular ali Não deu certo Olha aqui galera Vamos destruir o navio Deve ter destruído o galão Olha aqui galera Olha lá Será que tem como ir lá em cima? Olha aí Eita Eles destruíram o meu nave Ai Ai tem um cara Não Pensei que tinha um cara aqui galera Safado né Ai caí pra fora Que nulbe que eu sou Sou muito nulbe Eu vou reiniciar Pra ver se eu vou pro outro mapa Ah eu não vou Ah eu quero ir pra um mapa diferente É pro mapa do azul Não quero ir pro vermelho Sai Ai Ué não consegui dar parkour Tô caindo toda hora Será que se eu convidar alguém Será que eles vão me adicionar? Vamos ver Queria que alguém me adicionasse Vou falar no chat aqui Eu estou gravando Eu estou gravando Enviar Ah eu estou gravando Apareceu Eu quero ter Deixa eu pensar Um navio diferente Não tem espaço Craca Que isso Eu vim num navio diferente Ué Que navio é esse galera? Olha Nem parte aqui Não Ele me matou Ele está naquele navio Eu vou atirar nele Vamos tentar matar ele Hein galera É Podem ver que eu sou Noob nesse mapa Vamos adicionar Mais gente Vamos ver se eles vão Aceitar né Porque ninguém nunca aceita Tururu 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 Não Não quero sair Sai daqui Sai daqui Aê Aê Eita Eita pega Que que é isso rapaz Tombou ali o negócio Oxi 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 Eu tenho que pegar aqui Bora sair com o navio Não Não quer sair Ai tem outro navio dos cara Peraí Eu vou pular da É É galera Vocês podem ver que eu sou noob Estou falando demais Bora jogar Shopping Eu tenho que tirar esse navio do cara aqui da frente Eu tenho que tirar ele daqui Vai Ah já sei Já sei Peraí Será que vai dar Caraca galera Eu queria ser do outro time Não é Não é que deu galera Tá bugando o navio Caraca Ué eu quero passar aqui Caraca galera É muito navio Eu quero chegar na outra base Tem um Os cara empurram demais Vem aqui Aê Eu nem sei pra que lado que eu tô indo Tá bugando Vai reto naviozinho Vai reto Não bate Vamos chegar lá galera Que da hora Eu sempre que chego aqui Aê agora vamos pular Não cai personagem Que susto Eles são diferentes Eu não quero tipo que O jogo não pega Não entendi foi nada Galera Vamos vir aqui Agora eu tenho que gravar um vídeo pra valer Pegar esse barquinho Aê Agora vamos lá Bora lá Bota marcha Ele já prendeu o barco Tá certo isso aí Né Tô um barco Eita caramba Tô atirando Como que o cara pulou ali Mano Nem sei Aê Bora atacar Olha só lá O navio Fica de lado Se prepara Cara Se prepara Meu amigo Carilha Carilha Agora se prepara Se prepara Atira 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 Aê Boa garoto Atira 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 Ele não tá atirando Eu nem sei quem é esse cara Eu nunca vi ele aqui no jogo Será que ele é inscrito? E galera No vídeo de ontem Eu bati Vim É Sete likes Nove likes Muito obrigado hein galera Vocês são demais Sete likes Aqui eu pensei que era impossível Vinte e seis inscritos Não Não Turó Nós Eu e o cara caímos É azar É azar Muito azar mesmo Caímos todos Eu quero pegar Eita Não é pra pegar Bote Não Quero pegar um diferente Tem muito barco afundar aqui galera Tá maguncei isso Yes Eita Eu transportei pra um grandão Ah Aquele bugado galera Que abandonaram Que abandonaram ele É grande hein galera O navio Eu vou tentar mostrar Olha Olha o tamanho do mal Sempre faço isso É que não dá pra ver a base do azul Eu queria Eu queria ir pra base do azul Mas não dá Não dá Ixi Tem um monte de navio bugado Vamos pegar esse aqui Bora dirigir Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Eu não sei Eu vou tentar Chegar a alguma base do azul 11 minutos e 32 de vídeo Olha lá os navios Bora atirar neles Agora vem Vamos vir aqui Eu tenho que descer Não Vem pra cá naviozinho Aí eu desço daqui agora Não O que Que isso Me expulsou do navio É engraçado que a mão lá vai na água Mas esse foi o vídeo aí galera Espero que vocês tenham gostado bastante Deu vídeo Beleza Olha Tem baús aqui Eu não tô conseguindo pegar Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Esse foi o vídeo Falou e fui Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau